Fernando Tris, delegado, a GCM agradece o apoio, o senhor está ajudando muito. E vou lutar pela GCM muito tempo, viu? Que legal. Porque eles estão escucateados, abandonados, usam 38 velho pra caramba. Pessoal, mandem mais perguntas aí que a gente já vai passando aqui pro delegado. Na época do império, ganha um salário, uma porcaria de um salário, na cidade mais rica do país. Não tem concurso desde 2013. E como eu falei hoje no programa de TV, eles estão fudidos, ferrados e mal pagos. Não falei fudidos, senão não me colocam mais na TV, né? Mas falei na rádio da Atena hoje e falei na TV. E vou continuar falando. Mesmo sendo do partido, o mesmo partido do prefeito. Os caras acham que aí... Você quer saber se o cara é ferroado mesmo? Não que eu seja, não estou me falando que eu sou. Mas o político, ele tem que mostrar no voto, no que ele está votando, seus pronunciamentos na tribuna e o que ele fala pra imprensa. E o que ele posta na internet. O cara posta na internet uma coisa, vai lá e vota a favor do governo. O cara fala uma coisa na TV, vai lá e vota a favor do governo. tá mentindo, hein, busteiro. Mas graças a Deus, a GCM e a própria Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, ele sabe quem é quem. Sabe quem defende e quem tá realmente ao lugar. Não adianta virar parlamentar, votar uma coisa e falar hoje, porque hoje em dia tem internet, não dá pra me enganar mais ninguém. Não se engana mais ninguém. Então, delegado, eu queria ver com você o seguinte, porque tem duas perspectivas aí, né, hoje realmente você teve um destaque muito grande aí na questão das redes sociais. Como você mesmo falou, né, tem muito policial seguindo esse caminho, se inspirando, né, você não é o único aí, né, tem outras referências aí também na internet. E tá começando a se expor bastante, né, e tem muitos seguidores, né, muitas pessoas estão seguindo, justamente se inspirando, né, ou apoiando e tal. Mas ao mesmo tempo, né, você comentou anteriormente a questão da dificuldade, que é a reputação que os policiais têm, né. Tanto que, realmente, como você disse, em toda profissão, né, tem aqueles lá, aquelas frutas ali que não, mais podres, né, mas ao mesmo tempo, tem muita gente, até por questão ideológica, né, que vê os policiais, os policiais acabam sendo mal vistos por esses grupos de pessoas, né. Como é que você lidou com isso na sua carreira, né, porque imagino que deve ser bem chato, né, pessoas que realmente, assim, você, na sua profissão, às vezes, batalhando pra salvar vidas e tal, e mesmo assim, muitas pessoas só te criticando pelo simples fato de você ser policial. Como é que foi isso pra você durante a sua carreira? Esses mesmos imbecis que criticam a polícia o tempo todo são os primeiros a ligar um 9-0 quando tem algum perigo. São os primeiros a correr na delegacia quando tem um perigo. Esses mesmos cretinos que arrebentam a polícia o tempo todo são os mesmos a pedir apoio pra polícia quando sofre uma ameaça ou algum tipo de crime. E aqui, também como político, quando eles falam alguma coisa, eu já desço na tribuna e defendo na hora. Aqui não vai ficar batendo na polícia e vai achar que eu sou cachorro que cai da mudança, não, vai ficar apanhando de graça, não. Bateu na polícia, levou. Podiam falar aqui que queriam desarmar a guarda civil, né, tem um pessoalzinho aí que acha que tem que desarmar. Aí sofreram ameaça e foram os primeiros a pedir escolha. Como é que eles vão defender vocês? Com a flor? Vocês não querem que eles andam armados? Explica pra mim. Quer dizer, é uma baita de uma hipocrisia isso daí. Então, quando batem na polícia aqui, eu defendo na hora. Claro, às vezes o policial erra. Qual a profissão que você não erra? Sim. Aí acaba ficando indefensável pelo tipo de erro. Mas qual a profissão que não tem erro? Mas, escrachar a polícia pelo simples fato de ser policial, ah, teve troca de tiro, mataram, qual é a polícia? Não, qual é a polícia não. Não saiu o laudo ainda. O inquérito não foi concluído. É, aquilo que você falou, né? Tem bons profissionais e maus profissionais em qualquer área, né? Então, isso acontece também na polícia. Os que são maus profissionais... Tem até na igreja, maus padres, maus pastores, né? Os maus você também critica, né? Sem dúvida. Você deixa bem claro isso e tal. Mas, realmente, existe esse... Chega a ser um nível de preconceito mesmo, né? Só de saber que o policial já se sente mal. Imagino que você já deve ter passado por isso muitas vezes, né? Na verdade, eu nunca dei muita bola pra isso aí, não. Eu sempre caguei, andei, e sempre fui um cara que bateu, levou. O cara falava assim, abordava a pessoa, sabe quem você está falando? Eu já tinha a resposta na ponta da língua. Ela sabe quem você está falando? Não, não conheço você não, conheço tua mãe. Pronto. E eu não sou obrigado a ficar levando desaforo. E esse papo aí que, ah, eu pago seu salário, paga mal pra caceta, hein? Paga mal pra caceta. Então não dá pra exigir muito. Se eu não pagasse imposto, eu também pago imposto. Também sou cidadão, não vim de Marte nem da Lua, não. Eu nasci na Terra, no planeta Terra. Ah, eu pago teu imposto, eu pago teu salário. Paga porra nenhuma. E se você paga, paga mal pra cacete, velho. Paga mal pra caramba. Bom que você já deixou as respostas todas prontas. Você já deixou as respostas todas prontas já pra esses caras. É, eu tenho um raciocínio meio rápido, viu? Então batia, levava. Eu nunca dei muito boi, não. Eu não sou pago pra ficar sendo esculachado, nem pra ficar com as pessoas com falta de educação pra cima de mim, e muito menos pra morrer. Bandido que aponta a arma pra polícia, tem mais que tomar um tiro no meio da cabeça e morrer. Ninguém mandou apontar a arma pra polícia. Esse papo atira no braço, atira na perna. Se os caras acham que a minha vida é videogame, rapaz, pra ficar atirando no braço e na perna, você tem que acertar é uma azeitonada no meio do zóio do cara, o cara já cai duro lá e o capê tu receba. Entendeu? Eu não sou pago pra morrer, não. Isso não significa que a polícia tem que sair matando todo mundo. Tô falando no caso que o cara tá armado e aponta uma arma pra polícia. Ele tem mais é que tomar um tiro no meio da cabeça e morrer, cair duro ali, rapaz. A opção dele foi dele. E eu não mandei esse bandido ladrão, maldito, sair armado, assaltando as pessoas. Se ele aponta uma arma pra mim, eu vou fazer o quê? Eu falo, ó, peraí, vira um pouquinho que eu quero dar um tiro na tua braça, aí se não ver os direitos humanos. Não, eu acho que assim... Os direitos humanos é fita que pariu, meu irmão. A minha vida vale muito, eu tenho dois filhos pra criar. Entendeu? Eu não sou ninguém pra opinar nesse sentido, mas eu imagino que o óbvio, né, porque a pessoa que critica ali, ela tá na hora com aquela adrenalina, naquela situação de que você pode morrer, né, é muito difícil a pessoa julgar se o policial tá certo ou não, sendo que tá da casa dela do sofá olhando a TV, né? Exatamente. Ficar vendo o videozinho na internet, olha, ele deveria fazer isso daqui, ele deveria fazer aquilo ali. Aqui no Brasil, técnico de futebol e especialista de segurança é igual um rato, tem patu do canto em canto. Só que no caso de especialista de segurança, ele é especialista de segurança até sair o primeiro tiro. Aí ele vira corredor de 100 metros raso. Entendeu? Sim. Eu quero ver esses caras aí com essas teorias, estudiosos, filósofos, sei lá, o caralho, a quatro lá aí, e fazer o que a polícia faz. Eu quero ver. Eu quero ver você entrar dentro de um cativeiro, sabendo que lá tem uma vítima e um cara armado, vai lá. Vai lá atrás do Lázaro. Criticaram porque deram 40 tiros lá. Tinha que dar 400. Ué, tinha 10, 15 policiais lá cercando. O Lázaro resolveu atirar. Se cada policial dá 20 tiros, pronto. Eu queria que fizesse o quê? Não, peraí, vamos dar um só. Combina, um de cada vez. Sinceramente, eu tô ficando velho, eu não aguento mais ouvir essas coisas, velho. essa hipocrisia. Tem um cara aqui que falou que o Lázaro, dependendo do tipo de criação, é até compreensível, do jeito que ele virou banho. Compreensível o cacete, velho. O cara estuprou, o cara matou, por causa da portaria da nossa legislação, ele foi solto rapidamente, e aí vem os caras falando. Eu queria ver se você fosse pai de uma das vítimas que ele estuprou, se você ia pensar desse jeito. Ai, porque deram 80 quilos do Lázaro, tivesse dado 800, tivesse dado 800, policial não é pago pra morrer, não. Se eu tô com o meu fuzil lá, ele aponta pra mim, eu vou dar-lhe uma rajada, vai sair logo 30 tirs de uma vez. Isso é, se tiver no Matagal e não tiver ninguém por trás ali, vai ser desse jeito. Você entendeu? Agora, os caras criticam pra caramba, eu quero ver fazer o que a polícia faz. São os primeiros a sair correndo e usar fralda, esses que ficam criticando a polícia o tempo todo. Como é que foi a sua entrada nas redes sociais e aí como caminhou também essa entrada pra você começar a querer galgar um cargo político? Então, eu não gostava de rede social. Foi alguém que te influenciou aí pelos seus assessores? Os seus filhos? Não, eu sou velho, eu sou defra do Orkut. Eu não sei o que eu acho.